Por acaso, você é a capinha do Mickey? Fala! É do Mickey? Você não vai brincar? Não? Você não vai brincar? Eu ia perguntar pela última vez. Se você não for agora, você não vai mais. Parece que vai ficar tarde. Um. Dois. Para de que eu vou deixar o vídeo. Eu vou mandar para a Tia Su. Para mostrar para ela como você é em casa. Posso mandar para ela? Não! Por que você é assim? Porque você que começou a gritar comigo. Eu gritei com você? Muito pelo contrário. Eu falei que estava proibido gritos. Eu falo. Eu coro. Obrigado.